Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no mundo da arrombadaria, galera. Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E seguinte galera, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. O Mike e o Excelência vão se ajudar ali pra construir uma mob trap, que é aquele lugar bem alto, onde os mobs caem e a gente pega todos os itens facilmente. E eu fiquei o responsável aqui por criar um trilho de trem que vai passar pela casa aqui da árvore, pela outra nossa casa, que vai chegar, vai passar por meio de montanha, vai ser uma loucura. E depois a gente vai colocar carrinho lá e vai ser muito louco, beleza? Bom, então bora lá. Já tô aqui com alguns materiais. E vamos lá. Vamos lá. Então bora lá. E seguinte galera, olha só. Pra quem não viu, a gente fez duas gincanas ontem e anteontem. E o resultado disso aqui foi o seguinte galera, olha só quanto minério a gente tem agora. E também quanto carvão, né? E também olha só quanta comida que a gente tem, cara. Olha quanta coisa pra cozinhar, pra organizar. Então já vou deixar fazendo aqui já enquanto a gente trabalha. Tem muita coisa, velho. Minha nossa. Olha, eu vou deixar fazendo aqui as comidas enquanto a gente trabalha, né? Isso aí. Daí enquanto a gente tá fazendo as coisas, o negócio vai assando aqui. Bom galera, deu um cortezinho rapidinho aqui. Então é o seguinte, ó. A gente vai deixar fazendo aqui a comida como já falei. Eu vou deixar até um bloco aqui, ó. De carvão. Vou deixar dois na verdade. E deixar aqui assando as carnes, beleza? Aí quando a gente voltar já vai tá pronto, creio eu. Vamos lá, colocar dois blocos aqui também. Tem carne de coelho, carne de vaca, carne de... Tem carne de tudo aqui, mano. Tudo, mano. A variedade insana de comidas, meu nosso. É, mano. É, tem até carne de texudo, mano. É, mano. Tô fazendo uma churrascada aqui, mano. Cê é louco. Bom galera, então é o seguinte. Eu tô cheio de pedra aqui no meu inventário, como vocês podem ver. Vamos lá com o Mike então pra gente começar a fazer o Mob Trap, beleza? Onde você tá, Mike? Tô vendo ali, véi, um mob esqu... Ih! Ah, é um esqueleto com armadura... Cuidado aí, véi. Tá cheio de mob, hein? Minha, nossa. Nossa, véi. É um esqueleto com uma armadura rosa, véi? Que que é aquilo? Ah, encantado. É mesmo, véi. Será que não dropa? Vamos ver o que que é. Às vezes dropa, sim. Vou lá, vou lá. É aqui, arromba. Ah, é. Peguei um monte de osso aqui. Vem cá, esqueleto arrombadinho. Ah, é uma... Nossa. O que que é isso, véi? Parece que o cara tá... Parece que o bicho tava de pijama, mano. Como assim, véi? É, mano. Tá de noite, tá dormindo. Aff. Bom, deixa quieto. Vamos lá fazer o Mob Trap. Vamos. Que é o que importa. Será que é a aranha? Olha lá, filha. Tá. Eu tô com as pedras aqui, véi. Também tô com muita pedra, véi. Vai fazer aqui, vai fazer lá perto de casa. Onde? Ah, tem esse negócio ali que vocês já começaram a fazer. Não sei o que é aquilo ali, véi. Ah, não. A minha filha que fez aquilo lá, cara. Ah, você quer fazer ali? Você tá ligado que tem que ter, parece que, 24 ou 25 blocos de altura, né? Sim. É, 25, acho. Não sei se pode estar maior um pouco. Mas 24 blocos de altura em relação a onde, por exemplo? Do chão, né? Tipo assim, que daí parece que o Mob cai com meio coração. Então, vamos pôr 25 blocos, que daí ele morre, eu acho. Quer fazer aqui nesse lugar mais alto aqui, ó? Que a chance de ficar... Caraca, quase morri, véi. Caí lá de cima. Bom, tem que ser... Quer ver, ó? Tem que fazer já a base certinha, véi. Você quer fazer aqui? Você que sabe. Aqui, ó o zumbi aí. E... Eles tão com ovo na mão, cara. Como assim, véi? Também, né? Tanto de galinha que tem ali. Até zumbi tá pegando ovo, véi. Ó, tem um creeper ali. Vai querer fazer aqui, Mike? Pode fazer. É, dá pra fazer aqui, ó. Daí era só fazer um... Ó, só o zumbi lá em cima da casa, véi. Ele vai pegar você. E aí, malandro? É, peguei ele primeiro, véi. Sim. Ó, a gente pode fazer aqui, ó. Porque ele dá certinho na casa da árvore. Nos lugar ali, ó. Dá pra fazer uma... Ou quer fazer ali, ó. Naquele lugar um pouco mais plano aqui. Qual? Aqui, ó. Aí, aí não. Aí fica meio longe, né, véi? É porque não pode fazer em cima de montanha assim. Pode? Não sei. Acho que dá, né? Porque, ó. A gente vai ter que fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Deixa eu ver. Assim. Assim, assim. Ui! Ó, vai ter que fazer, por exemplo, assim, ó. Quatro. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Ó, essa seria mais ou menos a base, ó. Quatro aqui, ó. E agora é só ir subindo. Não subindo, não subindo. Subindo, rodando. Peraí, peraí, peraí. Aqui tem um bloco de altura já, né? Isso. Então tem que ser mais vinte e cinco aqui, né? Mais vinte e quatro agora, então. Dois, três, quatro. É zumbi, seu bestão. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Seis, sete. Aqui. Vai ter mais um. É aqui, Mike. É, pode fazer até um pouco mais alto, né? Pode, né? Pode. Vinte e quatro seria o mínimo, né? O que eu tenho medo é dos mobs não nascerem muito alto. Ah, nasce. Tando escuro, nasce, né? Ah, então tá. Seguinte, galera. Isso aqui vai dar um trabalho imenso, então. Pode ser que dure alguns episódios. Por quê? Porque nós estamos jogando tudo no survival, tá? Não tem nada de pegar nada no criativo aqui, não. Então vai demorar bagarai, tá? É, mano. Bagarai, mano. Jerônimo! Ih, aqui não tá certo, peraí. Eu fiquei com um coração de vida, tá vendo só? Você ficou com um coração? Fiquei. Mas eu caí em cima da pedra, né? Você cai lá embaixo no buraco. Ah, é mesmo. GG. Bom, então ficou bom. Você foi a cobaia, mano. É, mano. Eu sou mob, mano. Mano, como é que eu desço daqui agora? Tá um TP em você. Vai fazendo só pros lados, hein? Aqui, ó. Nossa, não. Aí, ó. De boa. Eu já vou aumentando aqui. Nossa, mas vai muita pedra, hein, véi? Vai mesmo, véi? Ainda bem que a gente foi guardando tudo, viu só? Como é esse mundo? Como é essa vida? Jerônimo! Ah, morri. Ih, morreu. Ih, morreu. Cagada, viu? Muita coisa caiu ali dentro do mob trap, mano. Minha nóis. Beleza, mano. Pra fora também caiu, hein? Abra um buraco e sai aí pra ver. Deixa eu ver. Nossa, velho. Tamo ferrado. Como acaba rápido esse trilho? Acaba. Nossa, cara. Pareceu um desastre de avião, mano. Tem escombro pra tudo que é lado aqui, ó. Ih, mano. Tem ovo, tem... Nossa, velho. Já foi dois packs de 64 de pedra. Você tá doido, mano? E aqui já foi um pack de 64 de trilho e eu só fiz o começo. Sim, vai. Bastante. Galera, isso aqui vai dar muitos episódios. Vai ser bem legal. Vocês vão ver a nossa evolução aí do mob trap, do mine cart ali. Vai ficar bem legal. Tipo assim, os trilhos vão passar em todos os lugares, né? Sim. Então vai dar um acesso bem legal pra gente. Nossa, o Mark tá lá em cima. Como é que eu vou chegar aí agora, mano? Dá TP, mano. Agora... Tá louco, certo? Agora o... O... A questão... Cuidado aí, velho. A questão seria o seguinte. Será que daria pra fazer o trilho passar lá por baixo da água, velho? Fazendo... Fazendo um... Fazendo, por exemplo, um túnel de vidro, assim? Nossa, esse Mike tá insano, hein, velho? Pode até dar, velho, mas... Sabe como é que é, né? Sim. Não, tipo, você fazia um túnel, né? Normal. Colocava um bloco de pedra, porque acho que não dá pra colocar o trilho em cima de vidro, né? Sim. Nossa, mas olha que bonito que ficou lá já, velho. Inclusive pra... Olha que massa, velho. O quê? Como tá ficando os trilhos, que louco, mano. Ah, já dá pra ver aí? Dá pra ver de longe. O nosso mundo tem tanta galinha, mano, que ó... A plataforma que minha filha fez... Olha o que tem lá em cima. Galinha. Puta merda, mano. É o mundo das galinhas. É, mano. Inclusive, ó, pra suprir aqui a necessidade de ferro pra fazer os trilhos, eu acho que a gente vai ter que fazer mais gincanas de minério, hein? É, mano. Gincanas de minério é o que é, mano. Ah, galera, quando eu tiver... Quando eu tiver precisando de... É... Comida e minério, a gente faz aquelas gincanas. A galera curtiu mesmo? Sim. É, mano. Ô. Ah. É, mano, se eu cair daqui, você vai ver, hein, rombado. Cadê o Alan? Deixa eu jogar um ovo na cabeça dele, velho. É, mano, taca um ovo nele, mano. Eu vou ter que descer. Será que eu morro se eu cair daqui, Mike? Morre. Aham. Ah. Vai pulando aí de árvore em árvore, velho. Tem uma árvore ali pra baixo que dá pra você pular. Ah, mano, por mim ele morre. Eu não tô nem aí. Ui. Morreu. Boa. Boa. Cadê o Alan? E taca ovo no ar. Taca ovo, né? Que isso. Olha quanto ovo lá embaixo, velho. Que isso. Vou pegar todos os ovos, quer ver? E agora, ô, Mike? Agora? Ele pode fazer assim, ó. Vai precisar de mais um de altura aqui. Agora o que eu sei... Mais um de altura aqui. Aqui. Agora o que eu sei... É preciso fazer oito. Pra lá e pra frente, né? Um. Ó. Que isso, velho. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Seis ovos, mais seis. Tá. São oito blocos contando com esse aqui, ó. É, porque é... Aham. Porque ele vai água, né? Um. Não, peraí. Você faz quantos blocos aqui? Deixa eu ver. Veja aí. Sai daqui, galinha. Chega de ovo. Fecha aqui. Bom, tem que testar, né? Três. O certo era ter trazido um balde de água, mas de boa, né? Sete. Morri. Eu fui mal. Não. Teixudão me matou, galera. Não. Desculpa, mano. Puta, merda. Só um pouquinho, deixa eu ver no Skype aqui. Olha onde que eu nasci, velho. Your home bed was missing or obstructed. Ah, sai pra lá, mano. Sabe o que ele escreveu aqui no Skype, Mike? Hã? Ele escreveu... Não vou tentar matar ninguém. Foi sem querer. Não. Nossa. E agora como é que eu vou descer daqui, velho? Quero pegar meus itens. Ih. Mano, me lasquei, hein? Olha lá. Onde você tá, velho? Tô perto do estábulo aqui. Tá, eu vou dar TP em você, então. Foi mal, Mike? Aff, mano. Não, mano. Nossa, o cara é grosso. Bom, caso não dê aqui o ferro do trilho, eu vou só fazendo o caminho, pelo menos. Isso aqui dá um trabalhão, velho. Sim. Ih, errei a mira. Bom, vou aproveitar que eu tô aqui embaixo e vou pegar um balde de água, já. Sim. Eu já testo, tá? Nossa, onde que veio voar minhas coisas, velho? O que the fuck? Voou coisa até na casa da água, velho? Eu tô aqui pensando, mano. Jogando survival, é isso, mano. Acidente de trabalho, mano. Ih, mano. O cara tá trabalhando, cai, morre, mano. Pô, tem que usar capacete. Sim. Tem que segurar antes que o patrão fornece. Porque senão morre mesmo, mano. Morre mesmo. Cê é louco. Peguei um pouquinho. Ah, que meus itens. Boa. Cara, mas tá ficando bonito esses trilhos aí, meu. Obrigado, mano. Aí. É, nós estamos ficando, né, que o Mike te orientou antes de começar a... Nossa, o Mike é muito orientador, velho. É, mano. O Mike é o mestre de obra, mano. Aff, mano. Ih. Ah. Deixa eu pegar minhas botinhas, mano. Porque trabalhar sem botinha não dá, né? 5, 6, 7... Ah, vou pegar o balde lá embaixo. 9. Ah, não! Morrei! É, bom. É, na verdade, galera, eu não morri porque eu quis. É, na verdade foi, tipo assim, teste do... Mob trap, mano. Tá morrendo, mano. É, mano. Agora pra subir lá em cima, porque lá embaixo... Não! É, porque subir lá embaixo não dá... Não! Vai ter que fazer a escadinha, mano. Aí. Eu voltei aqui. Deixa eu pegar baldes. Onde tem balde aqui? Opa, já peguei um. Tem um aqui. Beleza. Vamos colocar trilha nessa bagaça aqui. Caraca, velho. Nem dá pra acreditar aqui. Tudo isso aqui foi a gente. Minha nossa. É, mano. Toma um copo d'água. Por quê, mano? Por quê? Por que eles querem que eu tomam um copo d'água? What the fuck? Dá uma escarrada aí, mano. É, mano. Muita escarra, mano. Eu já escarrei a minha voz de locutor. Né, Mike? É, mano. Voz de muito... Opa, achei outro balde. Opa, tem mais ferro aqui, hein? Maravilha. O cara é mais grosso, velho. É. Bom, Mike. Ah, precisa... Pode dar TP em mim, que eu tô de boa aqui. Certo. Inclusive, eu não sei o que tem que fazer agora. Eu fiz igualzinho e você fez daquele lado ali. Agora tem que fazer pros lados, né? Vou dar TP. Pode dar. Fui. Me! Minha... Ahn... Tá. Tá ficando muito legal esses trilhos, velho. Tá louco. E realmente, galera, olha só. Esse mundo inteirinho aqui, ó. A gente construiu tudo bloco por bloco. Ninguém pôs no criativo, porque a gente quer, tipo assim, fazer o mundo no survival. Acho que é mais legal. A gente sofre mais, mas também não é hora de falar que construiu, né? Fica mais legal falar que a gente fez mesmo, né? Sim. Aqui. Certinho. Precisa de um outro... Olha aí, aqui. Ó, na verdade, isso aqui não conta, tá? Eu fiz pra subir aqui. Aham, depois a gente quebra. É, mas é... Melhor eu pegar essa água aqui de novo. Ahn. E fazer... Deixar esse aqui por último pra fazer, velho. Então, mas não tem que agora fazer pros lados aqui mais oito? Ahn! Não. A água congelou, velho. Aqui tá muito alto. Põe uma tochinha aí que não congela mais. Ô, vou pôr, vou pôr. Vamos lá. Para de congelar. Não, agora não congela mais, não. Então, tem que fazer agora pra onde? Aqui, ó. Tem que... É, ficou meio torto aqui, mas de... Não, não. Ficou bom. Aí. Aqui. Isso mesmo. Tá com quanto aqui de distância? Mesma coisa dali? Oito. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos ver se deu boa? Ai, caraca. Deu. Agora aqui, ó. Mesma coisa. Aqui. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Conta esse aqui onde eu tô em cima? Conta. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ô, Mike. Hum? Você podia colocar umas tochinhas aqui pra não nascer bicho agora, né? Eu não tenho tochinha, véi. Só tinha aquela ali. Caraca. Esqueci de pegar, véi. Ó, já virou gelo aqui a parada. Tá, agora eu faço o quê? Eu vou fazendo isso aqui, ó. Isso. Aqui já deu boa. Falta aqui. Ah, galinha danada. Sai daí. Vai, danada. Ih, véi. Aqui vai ser meio complicadinho. Deu certo, Mike? Ah, tá congelando, véi. Mas é que falta tochinha. Só isso. Sim. Aí, ó. É isso aí. Agora. Só completar aqui, ó. Para de congelar. É, não dá certo isso aqui. Peraí que eu tô vendo aqui. Aqui. É isso aí mesmo. Completa aqui. Agora faz o quê? Completa aqui, ó. Toda. O chão, né? Ou era mais alto? Peraí, peraí. Ele não completa, véi. Tô pensando se não era mais alto, cara. Não, acho que não. Acho que assim tá bom. Porque a hora que eles caírem, a água já vai empurrar eles, né? Então, eu não sei como é que é, não. Sim, ó. Veja aqui, ó. A hora que eles caem aqui, ó. Aí, viu? Vai automático, sozinho. Sim, mas aí vai aumentar as paredes aqui ainda, vai? Sim. Completa aqui, fecha as paredes e deixa tudo escuro ali, né? Sim. Porque eles precisam de um mínimo de bloco pra nascer. Aí. Puta, mas vai ficar complicado, hein? Se... Sabe que ficou muito alto? Ah, por causa do gelo, né, véi? Não, véi. Porque não vai ter... Não vai poder ter tochinha aqui, véi. O que pode fazer é colocar aquele bloquinho, meio bloco, em cima do gelo. É. Também. Viu? O minecart não precisa passar aí nessa mob trap, né? Não. Não. Tá bom. O que eu podia fazer por hoje deu, porque acabou o ferro. Então... Acabou não, mas eu... Isso aqui... Não, é. Você podia subir aqui, então, onde a gente tá? Podia pegar umas tochinhas lá em casa, dar um TP aqui pra nós? Só ajudar aqui a fechar a plataforma e já era. Tá. Só uma coisa, ô, Mike, pra fazer aquele carrinho lá, deixa eu ver. Que dá um impulso, trilho que dá um impulso, é com redstone, né? Com red... É, com ouro e com redstone. Com ouro e redstone, né? Ele não vai ferro. Ouro e redstone, tá. Tá, vocês precisam só de tocha? Só isso? Tocha e pedra, se tiver. Pedra. E vem trabalhar. É, eu acho que pode ser assim. Ui, caraca, quase caí. Tá, tô as tochas aí, ó. É, depois vai ter que tirar essas tochas daí, né? Sim. Pega aí. Bom, eu acho que vai ter que fazer assim, velho. É o único jeito pra não congelar, né? Como? Colocar os bloquinhos assim, ó. Ó, joguei as pedras ali, alguém pega. É, só um... Como que eu faço pra descer? Não, velho. Vai quebrando esse aí, ó. Esse aqui? Esse aí. Vai quebrando. Por que você precisa descer? Que eu vou pegar um negocinho lá. Tá, Mike, e agora? Terminou? Não, falta aqui ainda. Depois é só subir a parede, acho que com 3 de altura, acho que tá bom. 4 de altura. 4 de altura? É, contando que esse aqui tá no chão já, né? Eu acho. Aí. Só falta aqui. A gente vai ter que subir isso aqui, então, ó. Tama com 1 aqui. 2, 3, 4. Será que é assim? Vai mais um ainda. Mais um? Mais um? Daí fecha. Aham. Nossa, ficou grande isso aqui, hein, velho. Beleza. Aí você pegou tochinha, mano? Joguei pra alguém. Alguém pegou aí. Foi eu, foi eu. Nossa. Quase caí, velho. Oh, caramba. Aí. Beleza, a base tá completa. Agora só falta... Essa tochinha aqui vai ter que sair daqui. Não vai ter jeito, não. Tem que fazer essa basezinha aqui. Não sei se tem outro jeito de não congelar. Mas tá congelando ainda? Não, com essas pedras que eu coloquei em cima, que ela não congela, né? Ah, mas tá de boa, é. O bicho não vai ficar aí em cima dessa pedra pra sempre. Sim. Ih, aqui, aqui deu errado, hein. Pera aí. Pera aí, que aqui deu alguma coisa... Aqui deu alguma zica, hein. Por quê? Ah, ó. O quê? É por causa que a água é infinita que eu coloquei aqui, velho. Sai daí, água. Tá ficando louco isso aqui, hein. Tá ficando louco mesmo, velho. Louco mesmo. Bom. Fazer um... Tem mais um pack de pedra. Na hora que acabar, a gente encerra. A gente continua amanhã, se for o caso. Sim. Porque foi tudo num episódio só, não vai ter jeito não, galera. É, esse negócio é bem complexo. Mas demora um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ô, Mike, o ativador é bom colocar, tipo, a cada quantos trilhos aqui? Ou só na subida, como que é? Ah, coloca... É, depois tem que testar, né, velho? É. Por enquanto, coloca só na subida. Depois a gente testa. Só um em cada subida, tá bom? Sim. Ele dá um gás nervoso? Dá. Esse Mike entende muito da construção, mano. É, mano. Mike construtor, mano. Aí, ó. Aí. Aí é só fechar aqui assim, né? Aham. Igual tá fechando aqui? Isso. Aham. A parede é bem a essa altura aí mesmo. Não, Creeper, não. Sai daqui. Sai do meu trilho. Sai. Não, 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 não. Fia da puta. Ah, ainda bem que... Explodiu tudo aí, mano? Ele não explodiu o principal, velho. Mas ele deu um prejuízo aqui. Deu um prejuízo, mano. Opa, caralho. Fia da puta. Aff, velho. Bom, de boa. Nossa, ele quebrou bem no limite, velho. Vamos ter que minerar muita pedra depois, hein, velho. É, mano. Tem mais um baú, eu acho. Tem? Tem um pouquinho lá, mas ainda tem. Nossa, já congelou... Acabou minhas pedras. Já congelou a água aqui, velho. Tá, puque. Ui. Nossa. De novo congelou? Não, a água que eu joguei ali pra fora. Deixa eu colocar umas tochinhas aqui por fora pra ficar bonito. Uhum. É assim, galera, ó. Ui, ui. Quase que eu caí de verdade. Cara, que louco, né? Aí a gente põe um baú lá fora? Sim. Tá, vamos testar o Mob Trap, galera. Mike. Hã? Adeus. Segura isso aqui pra mim. Cadê você? Minha! Nossa, ele vai testar o Mob Trap, mano. Não. Eu sou... Eu sou o Mob. Minha, nossa. Vai lá. Que isso, velho. Eu tô aqui em cima da pedra, não vou sair no caminho. Esses Creepers tão de sacanagem. With my face. Ei. Falou, testadão. Funcionou, viu, mano? Morri. Beleza, mano. Eu tenho pedra aqui agora. Nossa, que lag. Meu Deus. Pera aí que agora é minha vez de testar o Minecart, mano. É, mano. Ih, mano. Tem muita pouca pedra aqui. É, tem pouca pedra, mano. Viu, mano? Cara mentiroso, mano. Tem pouca pedra? Não. Não tem pedra. Acabou. Ó, tô no Minecart, hein. É mesmo? Aff. Aperta o W que ele dá um impulso, né, velho? Putz, tá meio lento, mas tá indo, velho. Bom, depois o Mike vai rever isso aqui, porque... É, mas também não pode deixar muito rápido, senão não dá pra apreciar a vista, mano. Nossa. Ah, é que tá lagado, na verdade. É, porque travou aqui. É. Tá ficando muito legal essa mob trap, velho. Tá mesmo? Eu quero ver debaixo lá daqui a pouco, velho. Bom. Acho que o finalzinho aqui a gente termina no próximo vídeo, né, velho? Sim. Deixa eu ver aqui um jeito de eu descer sem morrer, velho. What the fuck? Ah. Peraí que eu tô indo, eu tô indo pra ver por baixo. Aí você dá um TP. Ô, Mike, pra ativar o negocinho vermelho que tem redstone ali, tem que colocar uma alavanquinha, né? O quê? Não. Não? É só colocar ele? O trilho, o trilho de boost, ele funciona sozinho, velho. Ô, nossa, cara, tem um creeper bem ali. Só se você fez errado, trilho. Sim. Vou descer, mano. Vou descer, vida louca, hein? Vou pular direto lá no mar, velho. Não, não TP aqui em mim, tô embaixo aqui já, olhando pro negócio. Eu não, vou pular, mano. Não. É, mano. Vou comer aqui primeiro, aí eu posso correr. Ô, Mike, então só pra finalizar, você pode dar uma volta aqui no minecart? Sim. Pra ver se tá certo. Vou pular, mano. Vou pular, mano. Minha nossa, morri. Mas foi por pouco, hein? Olha lá, deixa eu ver também. Dá TP. Dá TP? Cuidado, hein? Minhas coisas estão... Tô aqui. Cadê o... Cara, tá ficando muito louco isso aqui, velho. Nossa, mas foi por pouco que eu não consegui cair na água, velho. Olha aí. Deixa eu só arrumar uma coisinha. Viu, mano? Arruma só uma coisinha. Só uma coisinha aqui, ó. Cadê o trenzinho? Ou um cartezinho? Você não tem, mano? Não tem, mano. Põe aqui só. Aí vai embora. Pera aí. Nossa, velho. Deixa eu fazer mais um. Que droga, hein? É, mano. Beleza. Deixa eu dar TP pra vocês. Quebra ele e pega de novo. Não consigo quebrar ele, velho. Aí eu... Peguei. Tem um pra mim aí, lá? Pra me testar? Tem. Daí, 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 daí. Beleza, vamos lá. Teste final, galera. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, que tinha que ter um boost aqui também, né? Minha... Não é esse aí, não. Você fez o trilhozinho errado. Nooo... O negócio ficou uma bola, se quiser. Ficou bom pra caramba. Viu? Mas esse daqui é só colocar uma tochinha, né? Do lado. Esse daí eu acho que não é pra isso que serve, não. Eu acho, né? Não tenho certeza. Deixa eu pegar meu... Ó, quer ver, ó? Ou é esse aí, sim, velho. Trilho de impulsão, né? É, trilho de impulso. Mas eu acho que ele precisa, sim, de uma redstone. Será, velho? Montanha-russa? Você não tem redstone aí. Essa parte que desce também da montanha ficou louca, velho. Foi empolgante. Vamos lá, né? Falou, Mike. Aff. Boa. Boa. Que louco, que louco, mano. Eu vou tentar sair aqui, ó. Da onde já tem gravidade, mano. É, mano. Montanha-russa simulator. Miii. Lá vai, hein? É, eu acho que... Ele não tá dando impulso, velho. Acabou. Meu aqui acabou. Olha, ele tá travando, velho. A hora que você bate nesse negócio. É porque eu preciso da redstone, né? Será que precisa? Eu acho que sim, velho. Vamos ver. Maravilha. Maravilha. Eu já dei a volta aqui, já. O mob trap tá ali, galera. Olha que bonito. O monstro vai ali, cai. Aí vem as tripas dele tudo pra cá, mano. Minha, né? É, ficou bonito esse mob trap mesmo, hein? Olha. É, cara. Nosso mundo tá ficando bem bonito, na verdade, cara. Sim. Eu vou ver lá de baixo o mob trap, velho. Que ele ficou intenso. É, o negócio tá travando mesmo, velho. Olha só. Bom, mas a gente vai arrumar isso no próximo vídeo, de boa. É, isso aí é só o começo, né, cara? Até porque falta muito pra terminar ainda. Dá um beijo. Que isso, velho. O que, mano? Beijo. Vai pra lá, mano. Bom, galera. Então é isso aí. Vocês viram aí que a gente começou a fazer várias construções novas agora no mundo da arrombadaria, né? Os trilhos aí que interligam todas as estruturas, né? E também agora o mob trap, que vai diminuir muito os monstros aqui no mundo, beleza? Então é isso aí. Falam tchau aí, Alan. Isso aí, valeu, galera. Falou. E até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. É o seguinte, galera. Amanhã a gente volta, então, pra terminar o mob trap e também pra ver se consegue arrumar o trenzinho ali, beleza? Então é isso aí. Valeu. E fui. Falou.